Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Car Mechanic Simulator aqui, programa que vai ao ar no canal de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. E se você não quer perder aqui o Evo do Lucas, sim, aquele que ele derrubou o poste, se vocês quiserem aproveitar para ver a reconstrução desse carro, se inscreve aqui agora no canal, já dá o like para fortalecer. Hoje a gente vai começar o processo para reviver este Evo que morreu aqui, certo? Então vamos ver aqui se tem aqui, peraí, deixa eu voltar aqui, modo de verificação. Bom, a gente já vai tentar verificar o máximo de coisas possíveis aqui, certo? Porque isso aqui dá experiência, experiência neste jogo é muito bom, velho. Preciso de experiência no jogo para poder desbloquear novas coisas aqui. Então, tá, tá, consegui o máximo de experiência aqui possível. E a gente vai ver o estado deste Evo aqui, hein? Será que ele está com a mecânica completa, esse carro? Será que esse carro está completo? Será que ele liga? Vamos ver, se ele ligar vai ser nota 10, hein? Bom, galera, se inscreve aí, dá o like, certo? Dá essa moral aqui. E vamos, enquanto isso, testando o Evo aqui. Vamos lá. Bom, já deu para ver que está tudo bem meia boca, né? Pena que o jogo não dá para comprar o carro batido, né? É legal se desse para comprar o carro batido. Exatamente como ele estava. É, se tem um mod, né, que daí é para bater o carro e daí depois ir lá arrumar. Bom, eu estou testando aqui esse modo de verificação. Você está vendo? Toda vez que eu verifico um item aqui do carro, ele me dá um pontinho de experiência. Certo? Nada, nada. Aqui deve ter tipo uns 100 itens, pelo menos, que ele vai ver. Eu vou ganhar uns 100 pontos de experiência. Então, acaba valendo a pena fazer tudo isso. Não é determinante para jogar, mas... Não dá. Suspensão traseira aqui. Transmissão. ABS. Não é o que mais que daria para a gente fazer. Trabalho de controle do motor, não dá. Aqui, se tem mais alguma coisa que daria para a gente testar. Tem que ir de combustível, não dá. Suspensão já foi. Então, essa parte aqui já era. Voltar para o modo normal. E vamos ver naquelas ferramentas lá o que dá para a gente fazer. Fecha de compressão. Ó, o carro liga, hein? O carro liga. Nossa, olha o motor que está um lixo. Bloco já era. Comando já era. Vira já era. Pistão com biela já era. Tudo 30%. Já era. Então, isso aqui também já era. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem de opção. Voltímetro. Voltímetro é o mesmo esquema, está vendo? Eu vou ganhar tudo que ele vai detectando ali. Ele vai me dando um pontinho, está vendo? Então, eu devo conseguir ir até perto de uns 200 pontos, cara. De experiência. Mais um pouco, eu quase subiria de level só fazendo isso aqui. Certo? Para quem quer aproveitar e assistir o projeto da Passat, sim. A Passat a gente já fez aqui no jogo. Quem quiser ver, clica aqui em cima, dá uma olhada agora. Você vai falar, não é uma Passat, mas na minha cabeça era e na de vocês acaba sendo também. Beleza? Então... Beleza. Já verificou mais umas peças aqui. Vamos ver o que mais que dá para a gente verificar. O motor de banda de rodagem dos pneus. É lógico que vai estar tudo em lixo. Esse carro eu vou fazer com o pneu slick, tá? Vou fazer com o pneu de corrida mesmo. Vou fazer com o pneu de corrida mesmo. Então, agora vamos tirar todos os líquidos já. Porque senão depois ele vai falar, ah, não tirou o líquido. Ah, não é sempre assim esse jogo. Aí você não drenou o líquido, aí cai o líquido no chão. Ele fala que você vai ter que pagar uma multa de 50 reais pela sujeira. Aqui eu mesmo, e teoricamente eu vou limpar, né? Se eu sou o dono da oficina, eu que limpo, né? Vou drenar. Ah, não. A gente ainda podia fazer o teste da suspensão se o carro anda, né? Será que esse carro liga? O carro liga, né? Então, peraí, peraí, peraí. Antes de tirar os líquidos aqui, vamos... Vou colocar mais líquido aqui. Vou colocar mais líquido e já era. Para testar o carro. Se o carro passar no teste de suspensão lá, se ele ligar, vê, né? Tenho certeza se ele liga, mas pelo que eu vi, não tem nada condenado. Então, vou testar aqui. Não sei se tem óleo no motor também. Vou colocar. O carro ligou para fazer o teste de compressão, né? Sei lá. Passou de volta essas coisas que eu tirei. Vou colocar o carro ligar e já era. Vamos testar ele lá. Vamos ver. Vamos ver como que estava. Vamos ver se ele ficou muito desalinhado com a batida. Ai, caceta. Aperfecimento. Que daí eu ganhei mais uns pontos de experiência e a gente vai ter mais detalhes das peças do carro. Gente, é isso. Se ele vai mover o carro. Pista de testes. Vamos na pista de testes. Vem aqui e a gente vai ver se ele liga. Vamos ver. Há buchas de borracha pendência no carro. Então, tem buchas de borracha faltando. Vamos ver o carro. Será que está faltando buchas de borracha? Buchas de borracha são as que vão no quadro, né? Vamos ver aqui. Será que a gente vai conseguir fazer um evo mais forte aqui no jogo do que o que tinha no canal? O canal acho que tem uns 370 na área de roda. Acho que passou na sua melhor. Faltando aqui. A gente vai para essa buchas de borracha faltando aqui. Acho que eu já tinha tirado. Será que eu já tinha tirado? Vou colocar essas buchas de borracha que vai. Que daí o carro liga, né? Vou colocar só de birra aqui. Só para ver se o carro vai ligar lá. Tem umas usadinhas aqui. Vou pôr elas mesmo. Depois a gente vem para o modo de desmontagem aqui e finaliza o carro. Aqui, peraí. Tem umas usadinhas lá. É. Per carro para facilidade. Então vai se ver liga lá. A bucha de borracha pendente a seu carro. Vou ver para o elevador. Onde está faltando tanta bucha de borracha? Só bucha de borracha. Nunca vi isso. Eu não lembro de ter tirado isso do carro, né? Enfim. Vamos ver quais são aqui. A gente põe rapidinho. Só para ver se o carro liga lá. Não dá nada. Para a peça. Vamos ver aqui, ó. Aqui está faltando. Ah. Que coisa doida. O que é isso? Estou colocando todas as buchas de quadro. Fagando doido, né? Isso é só isso. Vamos dar uma olhada ali. Aqui tem um bracinho de suspensão aqui. Ainda está com a bucha aqui, ó. Essa daqui está no lugar. Engraçada. Vamos ver doido, né? Vamos ver. Vamos ver carro. Lá vamos nós de novo. Eu ia ter esquecido. Ah, não. Manda de elevador, pô. Não pode levar. Vamos ver carro. Esquecer de testes. Vamos ver lá o que acontece. Vamos confirmar se eu estou gravando. Estou gravando, sim. Sim. E na dúvida. Sim, aí vai deixar eu fazer o teste, malandro. Olha só o carro para ligar. Três dias para ligar. Vamos ver quanto eu ganho de experiência. Vou ganhar. Se eu ganho de experiência. XP está mil e 37. Vamos ver. E aqui. Suspensão agora. Vamos testar a suspensão. Está tudo ruim, hein? E nada que presta no carro. Ah, teste de suspensão dianteira. Já foi. Traseira agora. Traseira do carro. Uma pá de item aqui. Tudo ferrado. Não tem. Um dos melhores itens do carro. Estão com 60%. Puta, não ganhei nada, velho. Vamos ver carro. Vamos meter ele no elevador. Vamos ver que motores que esse carro pode ter. Esse carro aqui, ele pode ter um... E 4SOHC e DOHC. Depois eu vou ver lá nos dois qual que é a melhor e a gente monta. Montar os dois. Eu nunca lembro o que é essa sigla. Vamos começar a fazer as coisas aqui para tirar o... Arrancar o motor fora. Só que esse daqui, ele não deixa nem ser um turbo, né? Isso aqui é um lancer mesmo. Isso aqui é tipo um lancer, velho. De verdade, assim. Vamos tirar o eixo cardano logo. Ele vai precisar arrancar fora mesmo. Antes de eu tirar o eixo cardano, deixa eu ir no inventário. Eu tenho um monte de coisa para vender. Com peças como mínimo. E não. Eu também posso vender, ó. Vender. Vender. Roda Lig. Talvez só te liberou. Caixa de câmbio. Tem um monte de tranqueira. Eu vou vender tudo isso aqui, então. Vender tudo. Para 100%. Para ver o que tinha. Vendi tudo. Vamos pegar, arrancar o cardano. Aí a gente arranca o câmbio. WD ali naquilo que está aqui. O cardano já saiu. Fecha de câmbio. Puta. Fecha de câmbio tem que tirar as rodas. E semi-eixos desse carro. Ele é tração nas quatro, né? Tem esse detalhe. Eu estava fazendo só a carro tração ou só a dianteira ou só a traseira, né? Eu não preciso tirar tudo o freio agora. Eu tiro só essa parada aqui, ó. Motor de arranque nesse carro aqui. Motor de arranque é por cima. Motor de arranque é por cima. Aí a tiqueira. Passa a roda aqui. E aí a gente vai arrancar o motor fora. Montar o motor inteirinho. Daí a gente já monta o motor já. Talvez. Vamos ver. Tá, agora. De jeito que a gente vai ter que ir. Faixa de câmbio. Para tirar ela tem que tirar a sessão de escapamento. Dá para tirar. Não, é turbo sim, ó. Turbo I4B, ó. Aqui, ó. Ah, então é uma lança. Eu estava falando groselha. Baixar o carro aqui. A gente tirar o motor de arranque. Motor de arranque. Fica fora aqui. Motor já dá para subir o carro. Vida para o carro. Retirar a caixa de câmbio. Retirar a caixa de câmbio. Isso dá para tirar o motor para girar. Aqui, caixa de câmbio. Parafusos são todos aqui. Laterais. Motor transversal, certo? Se eu não tivesse uma doerra. Já era. Já dá para a gente tirar. Tá? A gente pega a girafa lá. Vamos pegar a girafa. E arrumar o erro, né? Para o equipamento. Elevador. Tirar o motor dele. Olha o do motor. Desculpa. Desculpa. Colocar isso aqui lá no elevador. Elevador A. Cargintório. Para o equipamento. Na hora do motor. O que vai pedir para eu brinhar todas aquelas outras merda? Claro que não. Baixar aqui. E o frio aí na cidade de vocês? Como é que está, hein? Todo mundo passando muito frio. Para o motor. Top. O motor já saiu. Está lá na... Ele não fica ali na girafa, né? Ele fica tipo no seu inventário. Aí você vem aqui e coloca o motor no suporte. E agora... Não tem nem o que falar, galera. Tipo assim, agora é arrancar tudo fora do motor, entendeu? Daí a gente vê o que dá para comprar depois de performance. Como eu estou com grana no jogo, agora dá para ficar gastando à toa aqui. Então assim, vamos tirar o máximo. Tirar tudo que dá aqui do carro. Daí depois a gente... Ver o que dá para consertar de peça. Obviamente também pela experiência que é importante no jogo. A parte da frente aqui, um milhão de coisas para tirar. Bom, pelo menos não é um V8. É mais rápido de fazer os V8. Aqui demora demais, né? Aqui é tudo dobrado, né? Na hora que você vai nas partes internas do motor, é onde começam a dar os B.O. A correia de sincronismo, né? A correia dentada, né? Distribuição. Pensor da correia aqui. Correia dentada já foi. Rolamento. Esse motor sofreu, hein? Nada que presta, né? Intensor da... Comando. Colheia do comando. Cabeçote, coletor de admissão. Corpo de borboletas. Vamos lá, com o carro fora agora. E o coletor, e daí a gente começa a desmontar a tampa de válvulas lá, e para tirar o cabeçote, ou algo mais. Então, isso aqui é tudo quatro parafusos só, assim. Nos coletores, é jogo rápido, né? Falta de combustível. E, tipo, ele fala falta, mas é bico, né? Está errado. Não os bicos do carro. Ficar fora a tampa. Nossa. Olha aí. Todos aqui com... Não, de WD quase. Não, oito parafusos. Jogo rápido. E aí, o que vai ficar pronto primeiro? Meu Evo ou a Passat? O que vocês acham? Firmem aí nos comentários, galera. Passat da vida real. As velas aqui. Estão no lixo. Esses carros aqui, tudo parece que estavam no fundo do mar, num caminho. Tanto de distribuição. Vou tirar aqui. O jogo não me atrapalha aqui para nós tirar as coisas. O que dificulta aqui, quando está fácil, não pode ficar dificulta. O jogo não me atrapalha aqui para nós tirar as capas de enrolamento. Vou tirar todos aqui. Opa. Um quarto desses. Aí já saiu o comando. Aí a gente faz a mesma coisa. Saiu o... Aí já provavelmente já deve sair o cabeçote. Vou tirar tudo aqui. As peças estão saindo muito ruim. Muito ruim. Muito zoada. Pelo menos o motor do Evo estava bom, né? O motor do Evo estava legal. Tirar o motor. Se eu tiver com mochila. Já vamos tirar aqui as partes de embreagem. Já rolamento na embreagem. Pator. Disco. E o volante do motor. Esse jogo é legal, galera. Porque ele dá uma boa base. Para você que não entende muito das paradas assim. E quer começar a entender. O jogo ele dá uma boa base, mano. Vou pegar. Viro o motor duas vezes. Vamos sacar o cárter. Vamos sacar o cárter aqui. Quatro parafusos só. Dois estão ferrados. A carta já saiu. E agora a gente vem para aquela parte chata. Que são as capas de biela. Olha o estado das capas de biela desse carro. Isso aqui não é real, né? Eles podiam pelo menos fazer um negócio com grafismo. Assim. Que tipo fosse mais suporte casquilho do Vira. Seria um mancal aqui, né? Eles podiam fazer um negócio um pouquinho mais real nesse sentido, né? Tipo assim. O negócio é o que eu falei. Tudo parece que, mano. Era o jogo do Bob Esponja, tá ligado? Estava tudo no fundo do mar. Vamos lá. Aqui a gente sai mais um. Lá vamos nós. Agora eu vou ter que virar o motor boas vezes e tirar os pistões. Depois sai o Vira. Aí é só o bloco. Daí a gente já... Tipo assim, teria que virar para tirar o Vira, tá ligado? Mas... Fazer isso. Beleza. Ok. Então a gente vai vir aqui agora. Vamos reparar o que der de peça aqui. Vamos ver o que dá para reparar das peças aqui. Eu sempre faço isso. E... Prega uma peça. Não ia precisar comprar que agora vai. Tudo muito ruim, mano. Só dois pontinhos verde ali para acertar. Quando eu vou comprar de performance? Só para avisar, tá? A minha também tem upgrade, mas eu estou arrumando porque depois eu venho, entendeu? Tem muita peça para arrumar. Aí a gente já vê as peças que a gente vai comprar. Daí no outro episódio a gente monta o motor. Faz a montagem do motor, do Evo. Ai, caceta. Tua direção igual. Quase que eu ferrei. Só tenho que ficar meio concentrado dessa vez. Quando a peça está um pouquinho melhor aí fica mais coisa verde para aplicar. Fica mais fácil. Depois, o que acontece, eu vou pegar e vender essas peças, entendeu? Que eu vou comprar. Vai ter coisa que tem aqui que ficou boa, mas eu vou colocar de performance. Aí acaba que essas peças ficam sobrando no inventário. E, querendo ou não, aqui rola uma experiência e ganha um dinheiro, né? O importante é ganhar dinheiro no jogo. O jogo da vida real. Depois a gente vai dirigir o Evo. E vamos simular como pode ter sido a batida. A pena é que não dá para ter dois carros no jogo, né? Será que dá para dirigir em um lugar que tem pano? Para ver se alguém bate no Evo e daí a gente acerta um poche. Aí, vamos ver. Aqui. As peças estão acabando. Falta tanto. Tem umas peças muito ruins aí, às vezes tem que fazer duas vezes. As peças estão muito ruins. Isso aqui é tipo capa de B.A. Ela não tem que preparar. Filha. Aí eu toco. Aí tem isso para se trabalhar. Tá. Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai colocar o bloco do motor. E a gente vai lá no... Na parte de performance. Vamos ver se tem para comprar esse bloco aqui. O bloco do motor I4. Deixa eu ver. Agora, se eu for montar os motores aqui... Deixa eu ver. Colocar o motor. Se eu for criar novo motor. Então, é um I4-DOHC ou... I4-DOHC. Tá. Ele aqui... Ele é turbo, né? Esse 279. I4-DOHC, 4x4. Qual que é o I4-SOHC? É 114. Ah, esse aqui não. Ele é cocaria. Tem que ser esse aqui. Mas aí, não dá para a gente montar. I4-DOHC, AQC, DOHC, BFM. I4. Muda muito o motor? Muda, né? Ah. A potência de fábrica é que ele é menos, né? É isso aqui, ó. I4-DOHC. Então, eu não vou mexer no motor. Vai ser esse aqui. Então, o bloco está bom. O original mesmo. Aqui, ó. O motor está bala. Então, não vai ter que comprar bloco. Né? Bloco a gente não vai precisar comprar. A gente vai ter que comprar bobina. É. Aqui eu vou colocar tudo. E aí, eu vou ver o que tem de performance. Entendeu? Comenta e depois eu compro. Motor de arranque. Artificando para o coletor de escape. Dois, três, quatro. São quatro bobinas. Isso aqui nunca tem. Enrolamento deve ter. Bomba deve ter. Pelo vira não tem. Performance. Bomba d'água eu não lembro. Coletor. Comando. Coletor. Pauta são. Um, dois, três, quatro. A tampa do cabelo de motor eu vou colocar aqui. Mas eu acho que não tem. Um, dois, três, quatro desse. Tampa. Puglia do comando não vai ter. Puglia não vai ter. Comando vai ter. Cabeçote vai ter. Filtro de combustível vai ter. Enrolamento de embreagem eu não lembro se tem. Mas platô, volante tem. Aqui eu acho que não tem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vira. Coloca do motor não. Aí agora a gente vai no tablet. Vai aqui. E a gente vai ver o que dá para comprar aqui. Vamos ver se realmente não tem. Vamos ver. Bobina de ignição são quatro. Está quatro aqui. É. Seção de escape dianteiro foi. Motor de arranque não tem. Caixa de câmbio. Motor de arranque. Eu acho que é aqui. Motor de arranque. Aí eu não preciso comprar. Voltei porque eu não vou precisar comprar. Porque o motor de arranque está bom. Motor de arranque não. Então, caixa de câmbio é aquela especial. Eu voltei aqui. Caixa de câmbio. Tem um. Gearbox. Aqui. Caixa de câmbio. I4. Já foi lá. Comprar caixa de câmbio. Turbo. Obviamente. Comprar um só. Turbo. Coletor. Coletor. Vamos comprar também. Escape alternador também. Turbo. Turbo de ordem não tem de performance. Rumba da direção hidráulica tem. Rumba da água não tem. Polido. Comando de válvula não tem. Comprar. Corpo de borboleta tem. Coletor de admissão também tem. Agora é aquela hora que a gente vir aqui. São quatro. Bicos e injetores. Oh, caceta. É. Tampa do cabeçote não tem. Coletor de admissão. Tem. De novo. Cacete. Cortando o botão. Ah, eu comprei dois. Errado. Pagado. Não tem problema. Mano de válvula são dois. Apesar só. Tinha um só. O que de combustível eu tenho? Opa. Hoje eu estou ruim. Hoje eu estou clicando aí. Os bagulho errados. Enrolamento de embreagem não vai ter. Platão vai ter. Fisco de embreagem vai ter. Volante do motor vai ter. Carter não vai ter. Pistão são quatro. Vamos ser descruzando. Barato. Mas se fosse assim mesmo. Anel também não é. Vídeo também não é. Beleza. Já dá para a gente começar a montar o motor aqui. A gente colocar aqui. Parpeça. Bloco de motor. Volta com o bloco de motor aqui. A gente vai poder começar a colocar as peças aqui. Daí a gente vai ver o que eu não tiver consertado. Eu vou pegar a nova. Beleza? Bom. Vou montar o motor no próximo episódio aqui. Escrevam aí nos comentários. O que vocês querem ver nesses vídeos aqui do Evo que a gente está montando. Galera que quiser aproveitar para ver um vlog. Que eu estou dando um rolê na minha C63. Bater um papo com vocês inscritos. Clica aqui. Ou bolinha para se inscrever no canal. Tamo junto. Até nós.